Fala galera, beleza? Gustavo na área, mais um vídeo se iniciando aí no canal. Como prometido, falei para vocês que a Mostão Trade é um dos gatilhos que eu utilizo aí com médias móveis. Está aqui um gráfico, dólar, 3 minutos, gráfico de hoje. Então eu pego muito trades por continuação, continuação de tendência por média móvel. Como vocês podem ver aqui no gráfico, tenho um agrupamento de média móvel 9 períodos, bem agrupadinho aqui. Ponderada, exponencial e aritmética, todas bem alinhadinhas para baixo. Tive o primeiro trade num gatilho, do Inside Bar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Inside Bar. Mas o que eu quero mostrar para vocês foi os trades de continuação por toques em média móvel. Eu utilizo muito esse tipo de trade. A partir do momento que a média começa a ganhar uma inclinação interessante, eu acompanho o volume financeiro também e vou vendendo nos toques da média móvel no 9. Fez esse candle forte, no retorno dele, toque na 9, venda. Caiu, retorno dele, toque na 9, venda. Caiu, retorno dele, toque na 9, venda. É um dos setups que eu utilizo com o meu stop financeiro. Como é que eu calibro esse stop financeiro? Quando a minha 9 está muito afastada da 21, eu levo um rompimento de 5 pontos máximo para minha venda em dólar. Não estou sugerindo nenhuma estratégia no momento, mas é assim que eu vou fazendo os meus pontos trades, tá? Por continuação de tendência com volume forte. Tocou na 9, é gatilho de entrada. Tocou na 9, tenho gatilhos de entrada. E como vocês podem ver, paga muito bem depois que ela... Ó, outro trecho aqui, ó. Toque na 9, aqui. Pancada firme para baixo. Beleza? Então, o nosso gatilho de entrada, ele vai vir em cima desses toques. Se eu pegar gráfico de 5 minutos, que é o que eu mais utilizo, tenho aqui, ó. Um inside bar do gráfico de 5 minutos. Saiu de toque da 21 com a view up diária. Ponto importantíssimo. Deixou um inside bar. O que que é um inside bar? É quando eu tenho um candle contido no candle anterior. Então, por exemplo, esse candle que eu acabei de montar, a máxima e a mínima dele estão contidas no candle anterior. Então, ele forma um inside bar. E o inside bar, dentro de uma tendência, é um poderoso gatilho também de entrada. Então, eu tive o toque na minha view up diária, que é a média do dia. junto com a 21, tudo inclinando para baixo. No rompimento desse candle, ele despertou para mim um gatilho de venda. Bem aqui. Aonde eu projeto, nesse gatilho, duas vezes o seu corpo. Duas vezes o risco seria o meu objetivo. E o stop desse trade no rompimento da máxima. Um tique acima da máxima desse candle de gatilho é o rompimento, é o stop da minha venda. Então, se eu posso projetar a minha fibo, projetar o risco, olha o que que eu tenho. Meu 200% foi atingido. Passou direto, foi no 300% e passou direto. Então, um trade, um gatilho bem posicionado, deu a venda, disparou, entrada feita. Esse é um dos trades que eu queria mostrar para vocês, uma das formas de a gente operar com médias móveis. Então, eu levo a consideração da minha média alinhada para uma direção. Esse período aqui atrás, forte consolidação. Eu não tive bons gatilhos disparados aqui. A chance de stop aqui foi bem maior. Quando ela inclina e começa a andar... Ah, não peguei aquele toque, eu vou pegar o próximo toque nessas médias. Aí sim, eu disparo. Bons gatilhos de entrada. Tá bom? Essa era a dica de hoje. Se não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Compartilhe, ative o sininho, deixe seu like. E é muito importante para a gente vocês deixarem também nos comentários. Temos para o próximo vídeo. Tá bom? Gustavo aqui, deixando meu abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.